E está no ar mais um esporte campeão, meu, seu, nosso programa que apoia, desenvolve e divulga um esporte amador no estado de Alagoas. E hoje você vai ver mundial de pesca, beat e tênis, dança e boxe paralímpico. Não perca, não saia daí! E está no ar mais um esporte campeão, meu, seu, nosso programa que apoia, desenvolve e divulga um esporte amador no estado de Alagoas. E hoje você vai acompanhar uma matéria fantástica, uma entrevista de uma modalidade que é muito conhecida, mas que nós não sabíamos que tem competição mundial e que um alagoano vai representar. Pesca com o nosso grande atleta Pedro Jorge, acompanhe! Sou Pedro Jorge, primeiro atleta do Espírito Santo, pratico aspetas esportivas desde 7 anos de idade. Meu professor foi meu pai, né? E posteriormente meu irmão, que ainda hoje é o meu dirigente. E de lá pra cá conquistamos, comecei a participar de competições e fui pegando entusiasmo, esse entusiasmo que daí então surgiu as competições pelo Brasil, eu e outros parceiros. E conquistamos o primeiro lugar Infeliz Deserto, que é uma competição onde agrega vários pescadores de todo o país. E aí partimos pro Brasil todo. E nessa euforia de estar ganhando várias gincanas, que não eram confederadas, e daí então eu, aqui no Imaceió, fizemos um clube confederado, e daí então um clube chamado Tainha, e eu participando desse clube, eu fui participar do brasileiro em Cabo Santo Agostinho. E lá me sagrei campeão, pra representar a Seração Brasileira na África do Sul. Graças, meu bom Deus, que nós fomos em cinco, né? Fomos pra África do Sul, e depois de 33 anos de o Brasil tentar, tentar, e não conseguir, mas foi a benção de Deus que nessa competição nós nos sagramos campeões. Primeiro o alagoano, ser convocado pra Seração Brasileira, coisa sujeira, né? E com essa conquista, resultado, teve uma reviravolta no país, assim, na pesca esportiva, numa tremenda força. Nós temos aqui em Maceió, cinco clubes, e dois no interior. Um em Cururipe, e outro em Piaçabuçu. Ah, graças a Deus, mais uma vez, convocado, e foi de grande euforia. Em toda a família também, os amigos. E uma convocação dessa é como você ir pra Olimpíada, desse jeito. Mais uma vez eu vou pra Algave, né? Na Península de Troia, em Portugal, e com certeza vou trazer mais uma vez o título aqui, pra o Brasil. E tenho certeza que vou trazer outra medalha dessa aqui. Pedro Jorge, boa sorte, estaremos acompanhando o desempenho aí da equipe Alagoana, representando o Brasil. Olha, o esporte campeão CPDT foi direto ao Hotel Ritz. Lá nós temos dois grandes professores que desenvolveram uma clínica de beat tênis, aliás, uma modalidade que tem crescido muito. Professor Salsicha e Epitácio Pereira. Veja. No Hotel Ritz, localizado na Cruz das Almas, ocorreu uma clínica de beat tênis com o treinador Augusto Salsicha, natural da Bahia e atleta profissional há dois anos. As aulas foram direcionadas para atletas de nível iniciante ao avançado. O foco da clínica é trazer a base para o aluno, é ensinar ele a empunhadura, é ensinar ele como é o jogo de beat tênis, que é um jogo jogado mais alto, é um jogo jogado mais na frente, é passar as técnicas básicas, certo? A gente não quer que o aluno se torne um atleta avançado, a gente quer dar subsídios para ele jogar bem o beat tênis. Então essa é a proposta da clínica. A oficina foi realizada pelo Ritz Tênis Clube. Epitácio Pereira é um dos organizadores. Ele é professor de tênis e comenta sobre a relevância dessa clínica para os professores e alunos. As expectativas são muito grandes, é um esporte que tem mais crescido, não só em Alagoas como no mundo, e como Alagoas é uma cidade de praia, um litoral lindo, tem tudo a ver com a prática do beat tênis. E aqui no Hotel Ritz Tragoda, com essa natureza linda, só faz agregar a esse belo esporte. Os alunos estavam atentos às técnicas ministradas por Salsicha. O instrutor procurou passar técnicas mais básicas, como a empunhadura. Muito boa. Ele tem demonstrado muita técnica. Tem ensinado muito aqui para mim e para todos os alunos. Realmente é um grande exemplo do nosso beat tênis a nível nacional. Vitor é professor de beat tênis e também participou da clínica. Ele elogiou as aulas de Augusto Salsicha e vê potencial para crescimento do esporte nessa pandemia. E a pandemia, ao mesmo tempo que distanciou, trouxe alguns esportes que possam garantir a segurança e a eficácia da prática esportiva. O tênis, em especial, é uma modalidade que garante o distanciamento, bem como obedece todos os protocolos de biossegurança necessários para o momento pandêmico. Então é uma prática que promove saúde, qualidade de vida e também está agregada a essa condição da nossa pandemia. A procura pelo beat tênis em Alagoas tem aumentado, apesar da pandemia. Para a Salsicha, isso se deve à segurança dessa modalidade e também à diversão que promove aos praticantes. As pessoas estão querendo sair dos locais fechados, estão querendo sair de academia de musculação, estão querendo ir para locais abertos, locais que ela gosta, ela bota o pé na areia, um clima mais descontraído. Por isso que a procura do beat tênis é uma procura muito grande. É um esporte mais democrático, é um esporte divertido. Você bota uma música, você bebe uma cerveja, você faz um tira gosto, isso tudo junto com o beat tênis. Então por isso que a procura está muito grande do beat tênis. É um esporte que está bombando na pandemia. Salsicha, um grande abraço e outro abraço para você, Epitácio, grande parceirão. Olha, nós vamos a um intervalo comercial e não perca no próximo bloco uma entrevista com o professor Edwin Foguete, LPO, vindo por aí uma competição em parceria com o esporte campeão, o campeão mundial de beat tênis em Alagoas promovendo uma clínica e um novo modelo de dança com os professores Mota e Dudu Ribeiro. Voltamos já, não sai daí!